Não é fácil ser fã de Mega Man em pleno século 21. Levando em conta a série clássica, foram só quatro jogos novos nos últimos 18 anos, sendo que o último deles saiu só em 2012. São pouquíssimos games e que foram lançados há muito tempo. E isso também vale para séries paralelas, como Mega Man X, Mega Man Zero, que tiveram seus jogos mais recentes lançados na metade da década passada. Por todo esse silêncio, o anúncio de Mega Man 11, o game criado para comemorar os 30 anos da série, foi recebido com certo receio. Parte deles surgiu por conta do visual nos primeiros trailers, muito plano e com apresentação caricata do personagem Mega Man. Faltava aquela sensação de mundo vivo que games como Mega Man 7 e Mega Man 8 pareciam transmitir. De qualquer forma, só o anúncio de Mega Man 11 já era melhor do que nada. Depois de testar um pouco mais de uma hora de uma versão preliminar do game, a impressão negativa se desfez completamente. A versão testada apresentava dois estágios, o de Block Man e o de Fuse Man. O primeiro tinha como tema uma área de construção, enquanto o segundo parecia se passar em uma usina elétrica. Aquele incômodo com o visual dos primeiros trailers desapareceu completamente depois de poucos minutos de jogatina, com cenários que mesclam desenhos à mão e elementos 3D. A qualidade do design das fases também chamou atenção, por estar de acordo com o alto padrão da série, que sempre teve níveis elaborados e difíceis. Sessões mais tranquilas se alternam com momentos desafiadores, aqueles que te fazem ter vontade de jogar o controle na parede. Ao contrário dos games antigos da série, os menos habilidosos poderão escolher níveis de dificuldade mais baixos, até se acostumar com a dinâmica do jogo. Jogar Mega Man 11 dá uma sensação de enorme familiaridade para os veteranos da série. O personagem mantém seus principais movimentos, como tiros carregados, o carrinho deslizante e a ajuda do cão Rush para alcançar áreas mais altas. Em termos de jogabilidade, a maior mudança é o sistema de Gears. Nele, Mega Man pode usar três poderes especiais. Um deles deixa ação em câmera lenta, menos o personagem, que se move em velocidade normal pelos cenários. O outro aumenta o poder dos tiros, permite disparos em rajadas, tiros mais carregados do que o normal e fortalece as armas dos chefes. Já o terceiro combina os dois poderes, mas pode ser usado só quando o Mega Man tem pouca energia. As habilidades podem ser ativadas a qualquer momento, mas quando isso acontece, uma barra passa a ser consumida. Assim que ela esgota, existe um intervalo de tempo necessário para que os poderes fiquem disponíveis novamente. Só que não é só o Mega Man que usa esses poderes. Nos níveis testados, o chefe Block Man usou a Power Gear para se transformar em um robô gigante. Já o Fuse Man utilizou a Speed Gear para se movimentar rápido pelos cenários. Ficou claro que dominar o uso desse sistema será um pré-requisito para quem quiser se dar bem. Outra diferença que merece destaque é a mudança de aparência do Mega Man quando ele usa alguma arma de chefe. Nos jogos passados, ele só mudava de cor de acordo com a arma. Mas dessa vez, ele também terá mudanças no design, incorporando características do vilão de quem ele tomou o equipamento. Mega Man 11 está previsto para chegar ao Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 2 de outubro. Agora é esperar para ver se a versão final manterá a ótima impressão deixada por essa demo. Mega Man 11 está previsto para chegar ao Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 1 de outubro. Mega Man 11 está previsto para chegar ao Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 1 de outubro. Mega Man 11 está previsto para chegar ao Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 1 de outubro. Mega Man 11 está previsto para chegar ao Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 1 de outubro. Mega Man 11 está previsto para chegar ao Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 1 de outubro.